Estimados irmãos em Cristo, escolher as pessoas certas. Temos datas marcantes no mês de maio que desperta sentimentos de pertença. Ao celebrar a festa da cidade, queremos também comemorar nesse mês tão forte, mês mariano, mês das mães, mês da ternura. Além das comemorações do dia das mães, que será no próximo domingo, vivemos a mensagem de Jesus Cristo que assumiu a cruz e deixou o legado do serviço para cuidar da vida. A comunidade nascente na cidade de Jerusalém inquietava os apóstolos porque perceberam o desconforto das viúvas, sobretudo de origem grega, pela falta de assistência na comunidade de fé. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Até lá em Atos capítulo 6, versículo 1. A sensibilidade cristã exige inclusão, sobretudo das pessoas menos providas de segurança e de bem-estar. A vinda de Jesus nesse mundo foi revelar o amor incondicional de Deus por toda a humanidade. Deus é Pai das misericórdias, acolhe todas as pessoas. O salmista, nesse dia, na liturgia, reza. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32. A solidez do projeto salvífico de Deus revela, na pessoa de Jesus Cristo, o torna pedra viva, rocha inquebrantável, resistente para que o projeto do Pai não desapareça. As pregações de Jesus tinham uma conexão exata com os desejos de todo ser humano, viver na segurança, liberdade e proteção. Como outrora, Deus caminhava com seu povo, orientando na busca da terra prometida, agora o seu Filho, Jesus, é o caminho para o povo que busca segurança e vida feliz. A missão é árdua. Exige e entrega muito amor para entender a misericórdia divina e apostar a vida na busca da superação dos percalços na caminhada. Os apóstolos perceberam que precisavam de aumentar os agentes, os discípulos disponíveis para ajudar na manutenção da comunidade, eliminando toda a forma de discriminação. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregamos dessa tarefa. Atos capítulo 6, versículos 2 a 5. O exercício da acolhida deve ser preparado com cuidado para que saibam exercer a mística do acolhimento e da inclusão. Ao contratar alguém para uma empresa, analisamos o perfil da pessoa, preparamos-la para quem cumpra com alegria a tarefa solicitada. O crescimento da comunidade revela o êxito dos discípulos na pregação, porque exigia maior número de agentes para atender aos necessitados. E eles devem ser assistidos pelo Espírito Santo. Não se pode ficar no amadorismo, pecar pelo descuido e ser negligente no preparo de pessoas para funções estratégicas na evangelização. Colocar pessoas estratégicas na gestão de uma empresa é caminhar com segurança no seu desenvolvimento e crescimento integral. A Bíblia nos aponta a dinâmica que garante o crescimento da comunidade ao redor do Cristo que caminha conosco. Com ele chegaremos ao pleno conhecimento da vontade de Deus que gera alegria para toda a humanidade. Jesus prepara os discípulos para o destino final. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Evangelho aponta o líder que é mais do que indicativo e sinal para que não nos percamos no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho para a nossa segurança de verdade, porque garante vida plena. Que saibamos escolher pessoas certas nas nossas comunidades para os trabalhos na ação evangelizadora. Que saibamos prepará-las dignamente para acolher e cuidar todas as pessoas sem discriminação. Chamemos pessoas certas para servir, sobretudo os excluídos na sociedade. Que sejam integrados com a sabedoria de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda um dia favorável. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.